Tudo bem, gente? Bem-vindos ao canal. E a tour hoje é aqui, ó, pelas ruas de Peruíbe. Eu vou na frente. E você, vem comigo? Chegamos aqui, ó, sentido praia, né? A gente já vê algumas lojinhas, né? Um comércio já. E aqui o portal. Peruíbe, sejam bem-vindos. É, Peruíbe é um dos nove municípios, né, da Baixada Santista. Indo no sentido litoral sul, é o último, né? Depois de Peruíbe, já vem cidades que compõem outra região. É a subida da serra ali pra Regis Bittencourt, né, a BR-116. E Peruíbe é uma cidade bem... Bem pacata. Como você tá vendo aí, né? Nenhum prédio, em algum lugar, talvez, assim, poucos prédios. Vamos lá, né? Bastante comércio, né, nessa avenida principal aqui. Bastante agitação, loja de carro, seguradora, e muito mais. Aqui é o centro. Sentido centro. A gente vai pegar o centro da cidade e terminar no melhor, né? Nas praias. Nas praias de Peruíbe. Aqui é uma área residencial, né? É tipo um condomínio, né, dos dois lados. Residencial particular, com guarita, né? Bem grande aqui, bem amplo. Adega, imobiliária, marmoraria. É isso que eu tô vendo aqui dos lados de engraçaria, né? É toda essa principal, né? Que quando a gente sai da rodovia, é onde fica concentrado os comércios de Peruíbe, né? Bem espalhado por toda a cidade. A gente vai vendo bastante comércio. E ali a gente já tá chegando no centro. Tô sentindo o cheiro do centro da cidade. Já tem cara de centro. posto de gasolina, sorveteria. Já estamos bem próximos da praia. Você já vem à sorveteria, restaurante, tomar sorveteria, açaí, empório ali com queijos, doces, vinhos. O lixo, do lado direito, já é uma área... Uma área turística, né? Uma grande academia aqui. A gente tá a mais ou menos duas quadras da praia aqui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Chegou um dia bonito, está 9 horas da manhã, está bem cedo ainda Um dia bonito, quase nada de nuvens no céu Céuzão azul, fica bonito, vai combinar com praia Lojas de boia, de artigos de praia, para o curso solar Uma cidade bem extensa, toda essa distância que a gente está percorrendo é de orla Então tem bastante faixa de areia que a gente vai percorrendo Para o lado direito tem um parque, uma quadra, o letreiro ali eu amo peruíbe Fazer aquela foto especial, McDonald's Aqui na própria praça tem uma feira de artesanato Agora não está funcionando, provavelmente final de semana E aqui sim, centro da cidade, oficialmente A gente já vai vendo bastante coisa Sorveteria, farmácia, mercado extra Artigos de praia, sempre, está muito próximo Geralzano é uma avenida de comércio Estou vendo as laterais, as ruas laterais Já são mais ruas residenciais, bairro de bastante casa O comércio está concentrado desde que a gente entrou na cidade na avenida principal E essa é a parte que mais aglomera lojas, restaurante, imobiliária, adega, odonogia, pau rabibes Virar aqui, bora para a praia Virou, chegou Morar numa ruazinha assim, bem próximo da praia Próximo do centro Deve ser muito gostoso E uma rua tranquila, uma rua de casinhas baixas, bonitas Uma rua de muito pouco movimento Subiu um pouquinho, está no centro e está no comércio Descer um pouquinho aqui onde a gente está agora Já chega na praia Tudo de bom, né? Muita qualidade de vida Por isso que as pessoas dos grandes centros de São Paulo Sempre procuram Uma casinha no litoral Pronto, aqui já é a avenida da praia Lado esquerdo É praia E eu vou arrumar um lugarzinho para a gente estacionar aqui E encerrar com essa vista linda da praia A gente encerra aqui Numa das praias de Peruíbe Então agora vamos conhecer a praia do centro Aqui em Peruíbe, né? Um pouquinho desse marzão A gente está acompanhando um pouquinho da orla Os quiosques que a gente mostrou, né? Pra lá também Muita coisa E bora lá, bora ver praia Ô maravilha, hein? Como eu falei, né? Muita extensão de areia Ó, pra lá A gente está próximo de uma das pontas, né? Aí lá é o final de Peruíbe Aí pra lá a gente vai contornando Não tem mais pista, né? Os carros não acompanham aqui Aí pra você continuar, né? Aqui sobe a serra Pra BR-116 E lá na frente Desce de novo Em outras praias Cidades cananeia Registro Aquela região Algumas cadeiras Uma praia bem tranquila, né? A gente está numa época de inverno Outono, na verdade Então, ó Praia vai, né? E aqui acabou a praia aqui Na sequência vem Itanhaém Depois Mongaguá Praia Grande São Vicente Santos Guarujá Bom, é isso aí Espero que você tenha gostado Do nosso rolê aqui em Peruíbe Terminamos na praia do centro E agora a gente vai em busca De mais conteúdo Trazendo tudo sobre as cidades Pra você Eu vou na frente E você vem comigo? Bora! Tchau! 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 Obrigado.